Os Carlos Martins, vem a bola pelo alto, toque de cabeça! Gol do Corinthians! É dele! É de Paulinho! Um para o Corinthians, zero para o Oeste! Uma cabeçada certeira lá no cantinho! 34 minutos do primeiro tempo, abre a contagem no Pacaembu, subiu mais do que os zagueiros do Oeste, a bola ainda tocou na trave e entrou!